tudo bem com vocês vem eu vim aqui hoje substituir a roberta porque bom ela pediu para eu não falar nada mais eu não aguento bem ela tá com uma diarreia gente olha que não la elim tá no banheiro quando ela vai, fica agora agora tá vendo esse barulho? é ela lá no banheiro que ela não tá bem bom, eu não sou muito boa pra ficar falando assim de pertinho com vocês, né mas eu fiquei sabendo que vocês pediram pra eu voltar e eu fiquei tão feliz obrigada vocês são os amores buceta não gostei vou fazer de novo oiê tudo bem com vocês? hoje eu vim substituir a Roberta ai, peraí, peraí eu já falei pra vocês que eu amo gatinho mas eu amo tanto essa é a Clarinha Clarinha bonitinha você gosta de mim? você gosta? você diz pras pessoas diz bonitinha meu dente tá sujo bom, então vamos ver o que que é pra eu ensinar pra vocês que a Roberta deixou aqui uma folha pra mim hum, criança exercícios para emagrecer como assim? eu tô gorda? eu tenho que fazer um exercício pra crescer porque eu tô gorda? é por causa que a Roberta tá gorda é, ela tá gorda e agora o que é que eu fico falando aqui no lugar dela nem deve tá com problema de diarreia desgraçada mas tá bom a Roberta pediu, né então vou fazer pra você número 1 escolha uma roupa apropriada para fazer os exercícios deve ser confortável e que possa transpirar que a Roberta não vai ter porque a Roberta não vai ter Ahi eu tô cantando Música Antes de fazer exercício o corpo precisa de energia, coma uma fruta ou tome um copo de suco de frutas. Ah, gostei! Música Número 3 Adorei, isso eu quero fazer... Música 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 A Bíblia de Pusha! A Bíblia de Pusha! Um... Um... Não deixe... Um... 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 Ideia de número 4 Aproveite o dia bonito Saia de casa E faça exercícios ao ar livre Além de emagrecer Isso faz bem Para sua mente Ai que fofinho Número 5 Durante os exercícios Lembre-se de beber muita água Tudo bem, isso é fácil Número 6 Encontre uma... Número 6 Encontre uma maneira De fazer exercícios Que queimem gordura E te divirtam ao mesmo tempo Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco I don't know how to make them stop and stare as I say I own the night and I don't need no help We gotta be the villain that's got this girl Baby, can't you see I'm calling A guy like you should wear a warden It's dangerous, I'm flying Toxic Number 7 Depois, não cai em tentação Tenha uma alimentação saudável Tome um iogurte Ah, isso é fácil também Bom, essas foram as dicas de como emagrecer Eu espero que vocês tenham gostado E eu tenho certeza que eu fiquei melhor do que a Roberta Então, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de curtir Curte aí, por favor E... E é isso Ah, não É... Eu não sei mais o que falar E é isso Se inscreva no canal E beijo da Creuza Tchau Vamos brincar de comer Cocô da manhã De coisinha Vamos Vamos Tchau Tchau Tchau